Tem mais um ocorrido aqui, na igreja da congregação cristã da CCB, ocorrido na cidade de Jacareí, no bairro Dindinha, lá é a comum desse povo. Então, frequentou lá um cidadão no meio do povo com o nome de Reginaldo. Ele é um estelonatário, talvez um ladrão, porque na CCB, quando sabe dessas pessoas, não pode chamar a polícia, não pode denunciar. Esse é o conselho que eles dão. Num ponto, eu até concordo, não pode falar para a turma ficar denunciando, porque o povo vai se confundir, existe o telefone de sigilo para denunciar e muitos vão falar, não, foi fulano, aí o nego até morre por causa de denúncia. Num ponto, até aí eles estão bons para não denunciar, não é aconselhar a denunciar, mas existe um número aí de telefone, de sigilo. Então, esse Reginaldo se infiltrou, estava congregando ali no bairro Dindinha, na cidade de Jacareí. Então, ele estava congregando ali e infiltrou no meio, dizendo para o povo que ele era advogado e ele podia acertar a aposentadoria para melhorar o salário e tomava o dinheiro das pessoas. E assim ele foi fazendo ali, até que chegou uma hora que alguém denunciou ele e a polícia prendeu, prendeu ele, né? Então, cadê a guia desses anciãos? Cadê a guia do povo para poder não cair a armadilha? Agora, da maneira que esse cara entrou, ou a polícia estragou a pregação da CCB, ou ele já tinha pregado. A maneira que quando essa conversa de que tem gente estorquindo o povo, roubando o dinheiro do povo, então chega no ouvido do ancião ou do cooperador, aí ele usa da pregação desta maneira. Aqui no meio tem alguém que está estorquindo o meu povo, está enganando o meu povo. O senhor manda te dizer, eu vou te fulminar. Pare com isso, senão eu vou te fulminar. Então, essa é a maneira que ele faz a pregação. Ou ele deve já ter feito essa pregação, ou a polícia prendeu o camarada e não deu, porque quando o cara vai na igreja, ele, nos ouvidos dele, já soube que o cara está lá, já estorquindo o povo, tomando dinheiro, enganando. Então, o cooperador, quando ele vê esse camarada, então ele usa, ele fala, aqui tem alguém que, logicamente, que o nome da pessoa direto, ele não vai falar, porque aí vai se dar danos materiais ainda para a empresa se receber. Então, ele não fala o nome da pessoa. Se ele está sabendo, ele usa desta maneira. Aqui tem alguém, você que está estorquindo, o senhor manda te dizer, eu vou te fulminar. Ah, para com isso. Então, eles aconselham, ah, vai orando que Deus vai fazer uma obra. Vai orando aí que Deus faz uma obra na vida dele, muda. Mas ele sabe, não está tirando o dinheiro dele, está tirando o dinheiro do povo. E o povo também, coitado, querendo um dinheirinho, porque a promessa da CCB não vale para nada dessas pregações. Mas, querendo uma aposentadoria melhorar, e não consegue, não consegue, porque talvez não pagou, ou aposentou por idade, então é essa maneira, né?